Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos de 7 a 8 Não vos iludais, de Deus não se zomba, o que alguém tiver semeado é isso que vai colher. Veja, nós somos chamados a viver de uma maneira que no fim do dia você possa rever suas atitudes e sentir-se feliz, muito feliz. Não fique se perguntando se você obteve vitórias sobre as pessoas, mas observe se você conseguiu vencer o seu egoísmo, se você soube fazer os outros felizes, se você semeou a boa semente do amor no seu dia, se você foi luz para quem andava nas trevas, se você foi consolo para quem estava triste, não é? E se você proferiu aquela palavra certa que alguém precisou, lembre-se de que cada um colhe o que semeia. Então, se semear amor, se você semear paz, felicidade, essa será a sua farta colheita. Pense nisso e tome posse. Num instante de silêncio, você coloque diante do Senhor, seus pedidos, as intenções pelas pessoas que você quer orar, porque o Senhor, neste momento, está ao teu lado, como Ele prometeu. Então, não perca essa chance, essa oportunidade de se envolver com Ele numa experiência santa de fé. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E até as 18h30, em nosso momento diário de oração, ao vivo. Veja o link aqui na descrição. E deixem no chat o seu comentário, o seu sinalzinho, e compartilhem este link em seus grupos de WhatsApp, para que a palavra do Senhor possa alcançar mais pessoas. Eu desejo que você tenha um dia muito feliz. Um grande abraço. Um grande abraço.